Estou mais preocupado Estou mais preocupado Acho que eu tive uma conversa bem franca com o Adriano Bem sincera, bem honesta Bem profissional, direto E também mostrando esse lado do que eu estou apostando nessa recuperação dele Agora estou mais preocupado Então ele tem que me provar E eu espero que ele prove Se não, infelizmente, todos nós dirigimos Torcedores que apostamos nessa volta dele Aí não tem como continuar